Eu tô em São Paulo toda semana, né? Pra gravar praça. É de cortar o coração. Quando a gente passa no centro de São Paulo... Se emocionou. Já se formou a primeira coachlandia, sabia? Não acredito. É mesmo. Eles ficam andando na rua igual zumbi. Já perderam tudo, perderam família. Eles ficam falando, ah, trabalha enquanto eles dormem. Vou fazer uma imersão. É terrível. Pra lá e pra cá. É terrível. A coachlandia já é uma verdade. E não para de crescer. Não para. Enquanto a gente não toma uma atitude. A gente não, sei lá, prender os coaches mesmo, entendeu? E quando um pai, uma mãe descobre que o filho tá nessa, o que fazer? Eu converso muito, né? Já teve o pai me disse, eu prefiro um filho bandido do que um filho coach. E é verdade, né? Eu tô... Tá rindo da tragédia familiar. Não vale isso. Com a boca cheia, não. Tá rindo de uma tragédia familiar, querido. O pai sabe o que dói pra um pai criar um filho com todo amor e falando arrasta pra cima no Instagram depois. Fazendo a semana da vitória, a semana da prosperidade. Pra mim, deu. Pra mim, a coach já era pra ter acabado. Por favor,its. Pra mim